Presta atenção nessa história. Me contaram isso aqui no estúdio mais cedo, eu falei, o quê? Um ônibus de uma empresa particular foi furtado em Vitória da Conquista na Bahia. O coletivo decorreu 600 quilômetros até separado pela polícia em Periquito, na 381 aqui. A repórter Vivian Dias foi a cidade e traz essa notícia pra gente, né? Furtaram o ônibus. Conta aí, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a polícia militar parou este ônibus na BR-381, viu? Um homem de 34 anos é suspeito de furtar o veículo, viu? Ele teria saído, de acordo com a polícia, de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, com destino a São Paulo. A empresa achou estranho, Nico, porque o veículo não fez a rota como de costume. Era pra ter parado em um ponto de apoio em Governador Valadares. Mas não foi isso que aconteceu, ele seguiu viagem. Logo depois, a polícia foi acionada pela empresa. Os militares montaram o cerco e fizeram a abordagem. O homem percorreu mais de 570 quilômetros, viu? O motivo para o culto não foi revelado pelo suspeito. O ônibus não foi encontrado nenhum material ilícito, não tinha passageiros e nem bagagens. Agora, a polícia vai investigar o caso. O homem foi detido e será encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nico, volto com você no estúdio. É, Vivian. Meu Deus, boa tarde pra você, querida. Ô gente, eles me contam umas coisas aqui. É inacreditável. É, o rapaz entrou na rodoviária e roubou um ônibus lá, moleque. Hã? Roubou lá o ônibus todo adesivado. Ô gente, que conversa é essa? Será que esse ônibus provavelmente já estava abastecido, né? É, porque ele... Ele não teria parado em algum lugar. Olha lá, ele com crachá, rapaz. O crachá é tipo pra dizer... Né, não sei o quê. Olha lá. Não, não, passou ali, mas tem crachá. É o motorista normal. Rapaz... Ele veio de Vitória da Conquista. Lá na Bahia, ele rodou. O que que estava escrito lá no negócio do anjo, o itinerário de onde é que ele estava aí? Nem, Jarão. Porque... Porque vem escrito não sei o quê, está indo pra não sei aonde, né? Aí a pessoa para assim, ó... Né? Ninguém dá sinal pra ônibus também, não. Não existe mais não, né? A pessoa fica parada. Ele estava indo pra São Paulo. Gente, você... Ô meu Deus. Ele rodou a 1.441 quilômetros. Roubou um ônibus, um busão. É, tipo assim, a gente vai ficando aqui, né? Hoje é dia 6, Jarão. Então ontem foi 5, naturalmente. Eu completei 5 anos e 3 meses aqui no Balanjeral ontem. Esqueci até de como morar, que era meu meu adversário, né? É, mas... Cada dia é um desafio novo aqui, né? Quer dizer que o sujeito entrou lá na rodoviária em Vitória da Conquista. Pegou o busão. Estava indo pra São Paulo. 1.100 e tantos quilômetros. 1.441 foi parado aqui em Periquita. E a Viva foi lá acompanhar isso. Não, eles falam. Eu estive lá em Belo Horizonte com os meninos. Lá o Garcia tava falando assim, nossa, a região lá é um manancial de coisa esquisita, né? Falei, é, Garcia. É. Meu Deus. É. Mas aqui, uma curiosidade que eu tive. Ele pegou o busão porque ele queria ir pra São Paulo, assim, aí ele não quis pedir carona e foi no busão? Rapaz, esse foi inusitado. Não, tá entre os casos mais inusitados que eu já vi aqui. Foi, eu quero ir pra São Paulo dirigindo. Talvez o sonho dele era ser motorista, né, Tadinho? Tô indo aqui, você me desculpa, companheiro. Mas se roubou um ônibus, ah, não. Hum. Hum.